Fala, meus auleiros! Tudo bom com vocês? Eu espero de verdade que sim! Aqui quem fala é o seu amigo, seu camarada, seu... Mano! Marlolas! E esse é o Emoicast, o podcast que vai ajudar você, empresário Emoicast, a inovar e alavancar os seus resultados, trazendo sempre um convidado especial. E hoje, meus amigos, ele é mais do que especial. Na verdade, todo o conceito desse programa, eu sempre pensei no momento dessa entrevista em especial, porque ele é nada mais, nada menos do que meu patrocinador e meu mentor e meu líder e tudo junto, Hélio Caradia! Se apresenta aí, meu amigo! Fala, Marlon! Como é que você tá? Tudo bem? Jóia! Legal, beleza! Satisfação estar aqui contigo, muito bom! Parabéns aí pela iniciativa desse projeto aí que você tá fazendo e fiquei muito feliz, cara! Muito feliz aí de poder contribuir, né? Não só contigo, mas com todo mundo aí que vai tá ouvindo esses podcasts. Maravilha! Então, pro pessoal que tá te conhecendo pela primeira vez, fala um pouquinho sobre você e como você conheceu esse projeto. legal! Bom, eu moro em São Paulo, atualmente em Santo André, né? Na cidade de Santo André. Tenho 44 anos e eu conheço a Emoy há 22 anos. Faz metade da minha vida que eu estou associado a Emoy. Eu conheci a Emoy em 1998, foi quando eu fui convidado e eu decidi fazer parte desse projeto pra ver o que acontecia, né? Então, eu trabalhava na área de informática, eu fui fazer faculdade de publicidade, né? Mas não era, eu não sabia muito bem o que fazer, acabei indo fazer publicidade junto com um amigo meu. E conforme eu comecei a faculdade, eu já arrumei um emprego na área de informática. E é na área de informática que eu construí toda a minha carreira profissional. Então, eu trabalhei mais de 20 anos na área de informática, comecei com a parte de tecnologia mesmo, né? Sempre voltada a sistemas, né? A software. Mas eu trabalhei na área de tecnologia por alguns anos, uns oito, nove anos mais ou menos. E depois eu trabalhei na área de sistemas em si, né? A tecnologia é voltada para os técnicos, né? As pessoas que são mais técnicas. E a área de sistemas já é voltada para os usuários. Então, eu tive duas experiências bem diferentes, apesar de estar dentro do mesmo ramo, e que foram muito legais. Eu gostei de ambas, né? Me identifiquei com todas elas. Apesar de eu não ser uma pessoa técnica, de eu sempre ter trabalhado na área comercial, eu até que me dei bem nessa área de sistemas, né? E foi numa dessas empresas que eu fui convidado para conhecer a Amway. E eu tinha um desempenho legal, razoável dentro da empresa, né? Não era o melhor funcionário, mas também estava longe de ser o pior, né? E aí uma pessoa, um colega de trabalho, né? O meu par, ele fazia a mesma função que eu dentro da empresa, na área comercial, ele também atendia os clientes da forma que eu atendia. E ele me convidou para conhecer o projeto da Amway, né? E ele me convidou, eu fui, analisei, não entendi quase nada. Eu não entendi quase nada, porque realmente é um projeto um pouco diferente. Acho que a primeira vez que a gente vê é um pouco confuso, ele é muito diferente do tradicional que a gente está acostumado. Então, eu basicamente não absorvi nada, né? E eu também não absorvi nada por causa da minha idade. Eu era muito novo, né? Com 22 anos. E não é 22 anos das pessoas de hoje, né? Eram 22 anos das pessoas de 22 anos atrás, né? Então, onde a gente não tinha YouTube, onde a gente não tinha a internet do jeito que é hoje, não tinha smartphone, a gente não tinha esse mundaréu de informação na palma da mão que a gente consegue pesquisar a qualquer momento, né? Então, obviamente, o conhecimento que a gente tinha era muito limitado. Eu tinha poucos, poucos anos, né? De vida profissional. Então, o meu conhecimento de mundo corporativo, ele era muito pequeno, de negócios era praticamente zero. Eu nunca tinha feito nada. Eu estava no meu primeiro emprego, né? Então, eu estava realmente aprendendo ainda a trabalhar no mundo tradicional. Fui convidado para a Emoy e assisti a apresentação. Fui numa reunião, assisti a reunião, não entendi nada. A única coisa que eu entendi é o seguinte, que havia uma possibilidade de ganhar um dinheiro e o risco era zero. Não tinha risco nenhum. Então, eu pensei, por que não tentar? Por que não ver, né? Por que não buscar mais informações? E eu sempre acreditei que a melhor forma de buscar informação é dando os primeiros passos, né? E foi o que eu fiz. Eu comecei... Eu me associei e eu comecei a conhecer. Eu comecei a estudar. Eu comecei a utilizar os produtos, principalmente. Isso foi uma coisa que eu fiz logo de cara, até para ver se realmente era algo que eu enxergava longevidade, né? Então, logo de cara, o que eu falei... Cara, eu não tinha como pesquisar sobre a empresa para saber se ela era idônea ou não. Tinha, mas não era fácil, né? Do jeito que é hoje. Então, eu falei, ah, deixa eu primeiro ver, né? Se eu me adapto com esses produtos, né? Se eu me adapto com a empresa, né? Se eu vou sentir alguma... Alguma... Como é que eu posso dizer assim? Alguma sintonia, né? Com a empresa. Porque se for, eu continuo avaliando. Se não, não. E para minha surpresa, eu gostei bastante dos produtos, logo de cara. E de todos os materiais que eu estudei na época, sete, e livros, eu também gostei bastante. E o primeiro evento que eu fui, da Emoy, que eu fui convidado, que foi inclusive no Rio de Janeiro, né? Eu tinha menos de um mês, né? Que eu estava associado. Eu... Aí sim que eu acho que sacramentou a ideia de que era um bom negócio e era um projeto pra eu desenvolver ao longo da minha vida, né? Então, foi assim que a Emoy chegou até mim, né? Me pegou totalmente despreparado, né? Para esse modelo de negócios, para o mundo profissional, para a vida como um todo, né? Eu era ingênuo demais, né? Pra desconfiar, para duvidar, né? Eu acabei sendo... Como é que eu posso dizer assim? Não vou dizer convencido, porque ninguém me convenceu, né? Mas eu acabei fazendo uma análise mais criteriosa, sem preconceitos, porque eu tinha vivido muito pouco, então eu não tinha os preconceitos que a maioria das pessoas mais velhas carregam, né? Que já perderam dinheiro, que já foram enganadas, que já passaram elas para trás. Eu não tinha nada disso. Então, eu avaliei com uma mente mais aberta e, para mim, foi, talvez, o ponto mais importante dessa minha avaliação, né? Que eu pude, sem nenhuma influência experiência, né? Externa e até mesmo interna, né? Do passado, eu não descartei o projeto. Eu gostei, analisei tecnicamente ali, fiz cálculos, né? Fiz lá, elaborei um processo na minha cabeça e falei, ah, faz sentido isso. Então, realmente, pode ser alguma coisa boa. Aí, quando eu ouvi os materiais e eu fui no primeiro evento, aí sim que eu falei, não, realmente, isso é muito legal, é muito diferente do que eu vivia. E, embora eu gostasse muito do que eu vivia, eu senti que isso aqui poderia ser algo muito importante na minha vida também. E foi assim que tudo começou. Há 22 anos atrás, em 1998, no milênio passado. Legal. E, assim, para as pessoas que estão nesse negócio há um certo tempo, ainda não tiveram resultado. E estão achando que já perderam o tempo, ou já passou a oportunidade, você iniciou seus negócios em 1998, mas não, vamos dizer assim, você realmente, para pegar a série e ter todos os resultados que você tem hoje, não foi de imediato, né? Não, não foi. Eu não comecei a trabalhar com a Amway na hora que eu conheci, né? Eu enxerguei que era um projeto legal e que valeria a pena construir ele. Eu enxerguei que era uma boa oportunidade, uma boa possibilidade, mas, na época, eu trabalhava numa boa empresa e, em virtude dos treinamentos que eu tive, né, com a Amway, dos áudios que eu ouvia, dos livros que eu lia, dos eventos que eu frequentava e das pessoas que eu conhecia, eu tive uma influência muito positiva e um crescimento profissional muito grande. Aqui nós temos um treinamento que as pessoas não têm lá fora, né? Não tem no mundo tradicional, então eu comecei a me destacar na empresa que eu estava, né? E, consequentemente, nas demais também, né? Eu sempre tive um bom destaque nessas empresas que eu trabalhei, sempre fui um bom funcionário. E, então, eu comecei a ganhar muito dinheiro, né? E aí, é óbvio, né? Eu era muito novo, ganhando bastante dinheiro, muito mais do que eu gastava na época, eu comecei a ter uma vida legal. Então, eu não achei que eu precisava me envolver mais do que eu estava envolvido, né? Me comprometer, realmente, em construir o negócio, né? A função, né? Inicial da Amway, na minha vida, foi me abastecer com produtos e com um material de capacitação para que eu pudesse ter uma excelente vida. Não só profissional, pessoal também, né? Então, eu comecei a ter um crescimento, né? Uma maturidade pessoal e profissional muito mais rápido que a maioria das pessoas da minha idade. Eu realmente tive um... Eu me destaquei, né? E eu consigo ver isso claramente porque as pessoas que eram da minha idade, na época, né? O distanciamento que eu tive, né? Em relação a eles foi muito grande. É muito grande até hoje, né? Justamente porque eu comecei muito cedo. Mas eu não comecei a desenvolver o negócio na hora, né? Foi só em 2006 que eu realmente tomei a decisão de construir o negócio Amway, né? Já com 30 anos de idade, 8 anos depois de eu ter me associado, né? Foi onde eu falei, agora eu vou assumir compromissos mesmo. Agora eu tomei a decisão. Eu nunca descartei o negócio, mas eu nunca tentei fazer de verdade, né? Eu nunca me predispus a fazer, nunca tomei a decisão, né? E eu acho que muitas pessoas hoje estão nesse mesmo patamar, né? De eu estou ali presente, mas eu não decidi fazer, né? E decidi fazer é realmente dar os primeiros passos e eu não dei esses primeiros passos na época, mas foi uma decisão completamente consciente, né? Eu falava, inclusive, para o meu líder, né? O meu mentor, eu falava pra ele, olha, eu não vou, pode ficar tranquilo que um dia eu vou fazer isso, mas não vai ser agora. E o dia que for eu vou te avisar. Eu sempre falei isso pra ele, foram muitos anos ele ouvindo essa ladainha até que tornou-se realidade. Um dia eu cheguei e falei assim, a partir de hoje eu vou fazer e a partir daquele dia realmente eu passei a fazer, passei a construir e durante esses últimos 14 anos eu tenho desenvolvido um trabalho diário de construção do negócio Ema. Perfeito. Esse dia você tomou a decisão e desde então você realmente pegou esse projeto Ema, esse negócio, pra tratá-lo como um patrimônio, né? Que, aliás, é o nosso tema de hoje. Então, a primeira pergunta de hoje seria essa, né? Por que o negócio Ema deve ser visto e encarado como um negócio de construção de patrimônio? Cara, é assim, eu sei que não é todo mundo que encara isso como a construção de um patrimônio, né? Mas eu acho que é muito falta de entendimento, né? E é uma falta de entendimento a respeito do negócio e é uma falta de entendimento também sobre construção de patrimônio, né? Eu acho que são as duas coisas. As pessoas, não é que elas não enxergam a Ema como uma construção de patrimônio, elas não enxergam nada, né? Elas acham que construir patrimônio é ter um carro bom, né? É ter um carro melhor, é ter uma casa, né? E eu não tô dizendo que é errado isso, mas não sou dessa linha de pensamento, né? Eu acredito que o patrimônio é aquilo que você, não é aquilo que você tem que te tira dinheiro, e sim aquilo que você tem que vale dinheiro, né? Digamos assim, ah, mas o meu carro vale dinheiro, né? Ele vale dinheiro, mas você vai vender o carro? Não. Então, ele não vale dinheiro, né? Ele vale só se você vender. Então, eu não acho que isso seria o patrimônio, né? Eu enxergo o patrimônio como aquilo que você está construindo que te sustenta, digamos, né? Que te banca, que bota dinheiro, né? No seu bolso, né? Que é a linha de raciocínio que eu sigo é do Robert Kiyosaki, tá? Que eu li o livro de finanças pessoais dele, chamado Pai Rico, Pai Pobre, e eu comecei a operar, né? Baseado nessa leitura, né? Eu gostei da filosofia que ele tem e a filosofia dele é pra que você construa o que ele chama de coluna de ativos, né? Onde essa coluna de ativos trabalhe por você, pra que você não precise trabalhar a vida inteira. E você tenha cada vez mais ganhos trabalhando cada vez. Então, eu enxerguei, né? Essa ideia, né? Desde que eu era novo, o Pai Rico, Pai Pobre foi um dos primeiros livros que eu comprei, né? Por sugestão da Emoy, né? Por sugestão da minha liderança, não foi da empresa, né? Foi da minha liderança. E isso, pra mim, fez muito bem, porque eu comecei a operar dessa maneira. Então, eu não enxergo um emprego como um patrimônio, né? Mas um negócio próprio eu enxergo como patrimônio, a partir do momento que você estrutura ele pra trabalhar sem você. E o negócio Emoy é um patrimônio, porque você pode estruturar ele pra trabalhar sem você. Esse é o primeiro ponto, né? O negócio funciona sem você estar presente. O negócio te dá dinheiro, mesmo que você não esteja trabalhando, obviamente não no começo, mas depois que você construiu. E ele é vitalício hereditário. Então, hoje eu tenho uma filha que acabou de fazer três anos, em que se acontece alguma coisa comigo e com a Fernanda, minha esposa, ela assume esse projeto. O nosso negócio, o Emoy passa a ser dela, né? Então, é um patrimônio, porque isso vai passando de geração para a geração. Isso não morre, isso não acaba, né? Se a gente constrói e cuida direitinho, a gente pode ter, obter benefícios dele por toda a vida e além da nossa vida, né? Por toda a vida dos nossos descendentes também. Por isso que eu enxergo isso como um patrimônio, né? E não como um trabalho. Ah, eu vou trabalhar e você trabalha pra ganhar dinheiro. Então, a Emoy não é, na minha visão, uma forma de ganhar dinheiro. É uma forma de você construir patrimônio, bem como tantos outros negócios, né? Que eu vejo que as pessoas, elas fazem e não enxergam como patrimônio, né? Elas enxergam só como uma forma de ganhar dinheiro. E eu acho que a construção de patrimônio, ela é muito além, né? Ela é um nível muito maior do que a visão de ganhar dinheiro em si, né? Quando você trabalha pra ganhar dinheiro, legal, você está ganhando. Quando você trabalha pra construir patrimônio, você constrói algo que, além de te dar muito dinheiro, te dá segurança, te dá uma vida bem melhor. Então, não faz sentido, na minha visão, não faz sentido trabalhar só para ganhar dinheiro e sim pra construir patrimônio. Por isso que eu enxergo o projeto Emoy dessa forma. Perfeito. E, na sua visão, a partir da lógica da liderança, como nós devemos primeiro, né? Aprender e depois passar para as pessoas da nossa equipe, da nossa rede, esse conceito, né? De patrimônio, de renda ativa, de renda passiva. Como que a gente deve ensinar isso pra elas? Bom, uma das coisas que eu aprendi na Emoy que mudou muito a minha vida, né? E que eu uso até hoje, é a respeito do exemplo, tá? Então, assim, nada ensina melhor do que o exemplo, né? E se você vê, quando a gente estava lá no primário, né? A professora falava, ó, quando você tem aqui um símbolo de mais, né? Você está somando dois números, né? Exemplo, dois mais dois é igual a quatro. A gente aprende por exemplos, né? E no nosso negócio, o exemplo somos nós. Então, qual a melhor forma da gente aprender? A gente vai aprender na prática, praticando. E como que a gente vai ensinar? Através do exemplo, né? Então, eu gosto muito de falar o seguinte, né? Eu construo o meu negócio Emoy para que eu fale cada vez menos e mostre cada vez mais, né? Eu construo o meu negócio. Então, se eu, hoje, as pessoas falam, como a melhor forma de convidar alguém para o negócio Emoy, eu adoraria convidar da seguinte forma, cara, não vou te falar nada, só me acompanha por um mês. É isso, essa é a melhor forma, porque se uma pessoa passar um mês comigo, me acompanhando, convivendo comigo, dia após dia, vendo tudo que eu faço, vendo a forma que eu penso, ela vai se associar. Eu não preciso convencê-la, né? A fazer as coisas. Então, o exemplo de estudo. Eu adoraria, né? Encontrar pessoas que fossem iguais a mim, né? Se a gente tem esse pensamento, né? Eu adoraria que a minha rede fosse um monte de pessoas iguais a mim, né? Se a gente tem esse pensamento, a gente tá certo. Se o nosso pensamento é, cara, se eu encontrar alguém igual a mim, eu tô ferrado, aí a sua forma de trabalho tá errada, né? Então, essa é a forma que eu trabalho. Eu aprendo muita coisa, eu estudo muito, mas a gente sabe que a gente só aprende as coisas na prática, né? Praticando mesmo, colocando em ação. Então, tudo que eu estudo, né? Eu até gosto de falar isso, para cada material, uma ação, né? Então, você estudou um material, qualquer ele que seja, e você não fez nada com aquele conhecimento, então ele se perdeu rapidinho, tá? A gente descarta, a gente joga fora muita informação, né? A gente, na verdade, a gente tem informação, a gente joga fora conhecimento, porque a gente não bota em prática. E esse conhecimento, como diria um outro sócio meu, né? O conhecimento é igual o gelo, né? Se você não usa na hora que você precisa, ele derrete e vai embora. Então, a melhor forma de aprender é estudando e praticando na hora, né? Simultaneamente com o que você tá aprendendo. E se você quer ensinar alguém, é só chegar e falar, vem aqui e olha eu fazendo. Porque olhando eu fazendo, você vai ter ideia e ele não vai aprender, né? Mas ele vai estudar vendo você fazendo e ele vai aprender ele praticando. Não adianta ensinar aquilo que a gente não sabe fazer. Porque a gente não sabe fazer e tá ensinando alguém que não vai aprender, porque ele também vai ser alguém que não vai saber fazer tanto quanto a gente, né? Então, eu falo, um dos pontos que eu sempre falo, eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, isso há mais de 20 anos, e ele fala o seguinte no livro, você precisa construir um patrimônio, né? Uma coluna de ativos que ele chama, né? Então, eu li aquilo, ele falou, você precisa construir uma coluna de ativos. Então, o que que eu fiz? No dia seguinte, eu fui lá e eu fiz o meu primeiro investimento financeiro, né? E não foi porque ele falou, faça aí esse investimento financeiro. Um cara é americano, ele tá lá nos Estados Unidos, ele não ia, eu não ia investir lá onde ele investe. Mas, eu falei, deixa eu procurar, deixa eu aprender o que que é uma coluna de ativos, deixa eu aprender o que que é um patrimônio, deixa eu aprender a gerar uma renda a partir de um patrimônio. Então, foi no dia seguinte mesmo. Terminei de ler, beleza, vem aqui, eu vou fazer o meu primeiro investimento. Foi um investimento simbólico, digamos, né? Mas que pra mim representou muito, porque a partir daquele momento, eu já sabia fazer aquilo que eu tinha aprendido, estudado, portanto, eu já sabia ensinar alguém a fazer a mesma coisa. Então, na minha visão, essa é a melhor maneira, né? Não é estudar, é aplicar. Estudar não significa nada, se você não aplica, né? Quando você aplica na prática, aí você fala, isso eu sei, não é porque eu sei porque eu estudei, eu sei porque eu fiz, né? E a partir do momento que eu faço, eu consigo falar pra alguém, olha, eu vou te ensinar e a melhor forma de ensinar é, fica aqui pra você ver eu fazendo, né? E depois que você ver eu fazendo, vai lá e faz igual. A hora que você fizer igual, você aprende. Na minha visão é isso. E eu aprendi isso aqui dentro, né? Eu aprendi isso com o Mário Bezerra, que é o meu líder, né? E ele sempre falou, jamais ouça alguém que não tem os resultados que você quer ter naquilo que você quer ter, né? Jamais aceite opinião de alguém que não tenha o que você quer ter, de que não tem ou no trajeto que você quer caminhar, né? É óbvio que a gente não é, nem todo mundo sabe tudo, mas naquilo que você quer, você precisa encontrar a pessoa que já atravessou aquele caminho. Não adianta eu querer saber como que se faz uma massagem perguntando pro padeiro, né? Mas se eu quiser saber fazer pão, é pro padeiro que eu tenho que perguntar. Cada um tem uma habilidade. Procure as pessoas que têm as habilidades e que já atravessaram o caminho que você quer atravessar, porque eles vão te falar exatamente como é que é aquele caminho. O resto vai só imaginar. Tem até um outro material, um outro áudio, que o cara fala. É a diferença do agente de viagens para o turista. Se você quiser saber, ah, eu quero viajar para a Itália. Você vai perguntar pro agente de viagem ou você vai perguntar pro turista? Os dois vão te dar muitas respostas. O agente de viagem vai te falar tudo sobre a Itália, mesmo sem nunca ter pisado lá, né? Ele vai ler, ele vai estudar, ele tem alguns folhetos, ele vai te mostrar fotos e ele vai querer te vender uma viagem, né? Já o turista vai te falar exatamente como as coisas são. Então, se você quer se informar sobre algum local, você pergunte a um turista e não a um agente de viagem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, se você quer informar alguém sobre algum lugar, seja você o turista, não vai ficar falando de locais onde você nunca foi e nem de habilidades que você não desenvolveu. Essa é a minha forma, foi isso que eu aprendi. E é por isso que tudo que eu ouço, tudo que eu vejo, tudo que eu leio, tudo que eu estudo, antes de passar pra frente, eu pratico. Eu assimilo aquele comportamento ou aquela habilidade, né? Pra que eu possa falar, não, isso eu sei fazer. Eu sei fazer porque eu já fiz e não porque eu vi alguém fazendo, né? E não porque eu li que alguém falou que assim é a melhor forma. Pra mim, as coisas só funcionam na prática. E por isso que todos os treinamentos que eu dou, eles são treinamentos práticos e se alguém tiver alguma dúvida do que eu tô falando, eu sento ali e faço junto com a pessoa, porque eu já sei fazer aquilo, né? Então é uma forma diferente, né? Do tradicional de enxergar as coisas, né? A gente, toda vez que a gente pensa, fala assim, ah, eu queria desenvolver uma nova habilidade, eu vou fazer um curso disso. O que a gente tem que se certificar é se aquele curso é feito por pessoas que fazem aquilo ou se é feito por professores teóricos. Nós não somos teóricos, eu não gosto de ser teórico, eu gosto de ser prático. Então tudo que eu falo tem como provar que eu já fiz, né? Eu acho que isso que é uma parte mais importante, né? Que eu enxergo, né? Da parte do aprendizado e principalmente do ensinamento disso para as nossas equipes. Não, não só para as equipes, para os familiares, para as pessoas em geral. Incrível, incrível. Na verdade, enquanto você ia falando, eu acabei pensando também que, às vezes, algum ouvinte caiu nesse podcast de paraquedas e ele realmente não sabe, talvez, do que a gente esteja falando sobre renda passiva e renda ativa. Então, aplicado aqui ao nosso negócio, você poderia dar uma pequena aula sobre a diferença entre uma renda ativa e uma renda passiva dentro da Amway? Bom, dentro da Amway, sim, né? Você, toda vez que você vai construir uma rede, né? Toda vez que você vai lá e convida uma pessoa para fazer parte da tua equipe, isso eu, você vai ter uma renda ativa desse evento, né? Então você foi lá, foi convidar uma pessoa, falou, olha, é assim que funciona, né? Vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Tudo que você estiver fazendo junto com ele é uma renda ativa. O que for gerado de valor ali é uma renda ativa, tá? Agora, se essa pessoa, você ensina ela a trabalhar, a partir do momento que você sabe fazer as coisas, você mostra para ela e ensina ela e treina ela a fazer o mesmo, né? E ela faz sem você estar perto, aí já passa a ser uma renda passiva, tá? Então a gente tem essa, pelo menos eu, tem essa forma de enxergar. Toda vez que eu estou ensinando alguém a fazer, é uma renda ativa. Toda vez que essa pessoa aprende e passa a fazer sozinho, é uma renda passiva, né? Então se eu tenho, por exemplo, uma rede, né? Uma equipe, né? Que ela cresce sozinha, eu olho lá no mapa da minha rede e falo, ah, hoje entraram seis pessoas nessa equipe. Todas essas seis pessoas, toda a movimentação que acontece, para mim é uma renda passiva, porque não fui eu que estava lá atuando diretamente, né? A informação chegou até essas pessoas através, obviamente, de treinamentos que eu dei para a minha equipe e foi com uma renda ativa, mas a partir do momento que passou a acontecer sem a minha presença, aí sim foi uma renda passiva, tá? Então acho que a ideia, né? É justamente a renda ativa depende de você. Se você estiver atuando para gerar aquele valor, né? Para gerar aquele ganho, isso é uma renda ativa. Se você parou de atuar e a renda continua sendo gerada, isso é uma renda passiva. Perfeito. Quando você falou dessa ideia de você transmitir o conhecimento e dar às pessoas a lógica de, em vez de dar o peixe, ensinar a pescar, né? Isso me lembrou a ideia de liderança. Então, muita gente diz que esse negócio é um negócio de liderança e eu queria te perguntar, né? Por que que esse negócio é chamado de um negócio de liderança e qual o tipo, na sua opinião, qual o tipo mais importante de liderança dentro do nosso negócio, Emma? Bom, esse é um negócio de liderança porque o que é um líder, né? O líder é uma pessoa que os demais seguem, né? Isso é algo importante. E seguir alguém não é uma obrigação, é uma vontade, é uma decisão, né? Eu tenho vários líderes, não só dentro da Emma, mas na minha vida, né? Existem vários líderes em várias áreas da vida. Existem os líderes que são profissionais, existem os líderes pessoais, né? De desenvolvimento pessoal, existem os líderes religiosos, existem os líderes políticos, né? Existem vários líderes. E por que que esses caras são chamados de líderes, né? Vamos pegar, por que que existe um líder religioso, né? Porque ele não fica passando na casa de todo mundo, obrigando as pessoas a ir na igreja ou no tempo, né? As pessoas vão porque querem. E a partir do momento que é uma decisão da pessoa, é porque ela se sente liderada por aquele líder, né? Então, a liderança, ela vem das pessoas seguirem os demais, não por obrigação, não com medo de tomar bronca, não porque o outro vai ficar mavoadinho, não. Elas seguem aquele líder porque é uma relação de benefício mútuo. Eu estou seguindo aquela pessoa porque ela está ganhando com isso e eu estou ganhando com isso, né? Novamente, do líder religioso, né? O que que o líder religioso ganha se você seguir ele? Cara, você está frequentando a igreja dele ou o tempo dele, né? E é assim que esse tempo vai sobreviver com a frequência de pessoas. E você, o que que você está ganhando com isso? Você está ganhando a tua paz, você está ganhando o que quer que seja que você esteja vislumbrando ali, que te faz bem, né? Que você está ficando uma pessoa melhor, que você está ficando uma pessoa mais tranquila, né? Então, a liderança, ela é conquistada não pela pressão, né? Não por bronca, né? Não é por medo, ela é por desejo, né? E assim, a forma mais fácil de você comandar alguém é pelo medo, né? Mas não é a melhor, não é a mais efetiva, né? Então, você pega, por exemplo, né? Ah, eu vou fazer uma reunião e quando as pessoas não vão, eu dou bronca nelas, né? Se eu der bronca, é mais fácil delas passarem a frequentar, mas assim que eu viro as costas, elas fogem, né? Por quê? Porque elas estão, elas não estão ali por desejo, elas não estão ali porque elas querem, elas não enxergam liderança em mim. Se elas enxergassem, eu não precisaria ficar dando bronca, eu simplesmente só falaria, vou aparecer e elas estariam lá. Então, a liderança a gente conquista nesse ponto. A liderança a gente conquista quando existe o desejo dos outros estarem perto da gente, né? Então, o líder, eu costumo falar, o líder não é o cara que fica olhando para trás e falando, pô, vocês têm que me seguir. Não, o líder é o cara que vai andando e quanto mais ele anda, mais pessoas vão seguindo. Esse é o meu objetivo. É isso que eu quero ser. Eu pretendo algum dia ser líder e para eu ser líder, as pessoas precisam me seguir, não por causa do chicote, né? Não porque elas vão ter, vamos dizer assim, regalias, né? Pô, já que você está me seguindo, eu vou ser bonzinho com você. Não, não é ele. Eu não vou comprar ninguém. A liderança, ela é conquistada com a autoridade, as pessoas. Eu vou seguir essa pessoa porque ele sabe para onde ele está indo. Eu não estou sendo forçado, não estou sendo controlado, ninguém está enchendo meu saco. Eu vou seguir porque essa pessoa, ele sabe para onde ele está indo e se eu for com ele, eu sei que nós vamos nos dar bem. É assim que a gente conquista a liderança, né? E aí existe aquela métrica, né? Você é um bom líder ou não? Olha para trás, vê quantas pessoas estão te seguindo. Vê quantas pessoas estão te seguindo por vontade deles, porque eles querem te seguir. Essa é a real medida da liderança. Quantas pessoas você está influenciando para que elas tenham vontade de sair de casa para ir atrás de você, né? E eu até uso, né? A ideia de que o Brasil ele é muito carente de líderes, né? O Brasil tem pouquíssimos líderes, né? Em qualquer área, né? Tanto você pode ver, por exemplo, na política é realmente, é constrangedor até. As pessoas não vão votar porque elas têm líderes, elas vão votar porque elas têm uma obrigação, né? Se o voto fosse facultativo, eu acredito que mais, eu acredito, é uma opinião, tá? Mais da metade do Brasil não sairia de casa para votar, porque não acredita na liderança das pessoas que estão lá, porque dos que acreditam eles iriam com prazer, né? Então, se a gente traz essa analogia para cá, para o nosso negócio, né? As pessoas podem ser obrigadas a ir num evento, ser obrigadas a ir numa reunião, ser obrigadas a te dar satisfação, mas se elas realmente tivessem a opção de ir ou não, né? Sem nenhuma punição, elas iriam? Se a resposta é não, elas não iriam? Então, cara, não é uma... não existe uma liderança, né? Existe uma coerção, né? Existe uma tentativa de uso de poder ali, né? E não o uso da autoridade, não o uso da influência, né? Então, a liderança no nosso negócio é muito importante, por quê? Porque aqui ninguém é funcionário, porque aqui a gente não paga salário de ninguém. Aqui, se você tem uma equipe, né? Com uma pessoa, com mil pessoas, é o reflexo da tua liderança. As pessoas querem seguir você, né? E isso que é o que determina. Por isso que a gente chama, por isso que quando vem aqui, ah, o cara é um diamante, ele vem para cá. Cara, ele não é um diamante com meia dúzia de pessoas, ele é um diamante com milhares e milhares e milhares de pessoas que seguiram ele. Então, ele não tem como ser uma pessoa que não tem influência, porque ele não consegue coagir todo mundo, né? Então, ele chegou naquele nível porque realmente ele fez por merecer. Ele é um líder e ele influenciou a vida de milhares de pessoas que estão seguindo ele porque querem e não porque precisam, porque ninguém precisa de ninguém aqui, né? Então, isso é muito legal ver. Por isso que quando vem uma pessoa que tem um grande nível, né? Dentro do nosso negócio, você olha e fala assim, esse cara é um cara diferenciado. O cara, um diamante já é um cara diferenciado, né? Um duplo diamante, um coroa, né? A gente tem alguns exemplos aqui na América Latina, por exemplo, dois exemplos que eu gosto muito, né? Que é o Carlos Castelanos e o José Bobadilha, né? Que são coroas embaixadores e eu olho e falo assim, cara, esses caras, eles são um magnetismo puro, né? Porque eles têm redes que são gigantescas e é óbvio que é por causa da liderança deles, né? Não tem como eles não serem pessoas de excelente qualidade, né? Pessoas que a gente pode dizer, ah, mas eu não gosto dele. Se você não gosta dele é porque você é tonto, porque o cara é uma pessoa magnética, né? Que juntou ali dezenas de milhares de pessoas através da influência. É um líder de verdade. Não tem como chegar lá não sendo uma pessoa boa, né? E isso é muito legal. Não tem como chegar lá passando a perna nos outros, manipulando os outros. Não dá. É gente demais por tempo demais pra se conseguir isso. Então, quando a gente vê uma pessoa dessa, realmente é digno de admiração, né? Por isso que eu admiro tanto os líderes dentro desse negócio. Porque eu sei que eles não compraram o passe pra chegar lá, né? Eles utilizaram daquilo que eles têm internamente. E que eu também tenho. E que todo mundo tem, né? Que não dá pra se comprar influência, não dá pra se comprar autoridade. Você consegue comprar poder, mas não autoridade. As pessoas jamais vão te seguir se você não for uma pessoa tão boa. E isso é legal a gente enxergar que aqui existem pessoas que realmente são muito boas, porque eles não pagaram ninguém pra estar seguindo. Então, a liderança dentro do nosso negócio, ela é muito boa, ela é muito forte, né? A gente realmente aprende a ser líder. E quanto mais a gente cresce, mais pessoas a gente vai ter oportunidade de liderar. E mais esse nosso, essa nossa habilidade interna vai aflorando. E a gente vai sendo cada vez uma pessoa melhor mesmo. incrível. E na verdade, eu acredito que quando a gente fala aqui, né? De tradicional, a gente fala do mercado de trabalho, o sistema de emprego e esse tipo de coisa. E muito do que a gente ouve de liderança acaba sendo confundido com chequia, com gerência, com a questão da posição da pessoa estar superior a você. E eu lembro que um treinamento que você deu, você mostrou uma frase do seu pai, né? Que fala que um líder que não serve... Calma aí, me corrija na frase. Um líder que não serve, não serve pra ser líder, se não me engano. É, mais ou menos isso. Meu pai não falava a respeito de liderança, ele falava a respeito de pessoas, né? O meu pai, ele não era um líder, ele era um servidor, né? E teve, até exerceu cargos de liderança nos empregos que ele trabalhou, mas ele não era um líder, não era uma pessoa que as pessoas seguiam ele, né? Até acho que porque ele não enxergou algo que ele pudesse ser assim, né? Um lugar onde ele tivesse essas oportunidades, mas ele era um servidor. As pessoas gostavam muito do meu pai, né? E ele falava que uma pessoa que não vive para servir, não serve para viver, né? Então isso, isso foi muito legal pra mim, porque eu achava isso a maior besteira e ao longo do tempo eu vi que isso é uma filosofia de vida interessante, né? E assim, ah, uma pessoa fala, não, eu sou um ótimo servidor, legal, beleza. Quantas pessoas você tá servindo, né? Você tá fazendo a diferença diariamente na vida de quantas pessoas, né? Um servidor, né? Um líder servidor, né? Não é aquele que fala que é, né? Aquele que as pessoas enxergam o que é, né? O quanto as pessoas estão te demandando, o quanto você está fazendo a vida dessas pessoas melhor diariamente, né? Ah, não, eu faço a vida de umas três ou cinco pessoas, tá? É muito pouco, isso não é uma liderança servidora, porque você não tá utilizando o poder que você tem de você servir milhares de pessoas o tempo todo, né? E aí a gente encontra diversos líderes e servidores ao longo da história e dentro de empresas também, tá? Então, assim, a gente costuma comparar o mercado tradicional, mas empregos são formas, né? De trabalho muito boas, né? Pelo menos eu sempre gostei dos meus empregos e eu conheço muitas empresas, né? Que realmente são muito boas, que tratam bem os funcionários, que as pessoas têm orgulho de trabalhar lá, né? E isso eu acho que é o principal, quando a pessoa tem orgulho de trabalhar no local de trabalho dela, significa que a liderança dentro daquela empresa existe. Ou você acha que os funcionários da Disney, eles são obrigados a trabalhar daquele jeito? Eles não são, eles trabalham por amor, né? Então, existem muitas empresas onde as pessoas trabalham por amor, né? E não pelo dinheiro e não pelo medo de ser mandado embora. Muitas delas é assim mesmo, a gente sabe, né? Tem a utilização, né? O chefe usa poder, né? Pra forçar as pessoas, trabalha muito a base do medo, né? Isso acontece, mas não é toda empresa que é assim. Existem muitas empresas que são muito boas, né? Nesse sentido e que realmente deixam, né? Os funcionários confortáveis a ponto de falar, cara, eu amo o que eu faço e eu ganho bem, né? Tem muito disso e é legal ver. E eu digo que na minha experiência profissional eu tive isso algumas vezes na vida, né? Eu tive algumas épocas da vida que foi assim, cara, eu ganho bem e gosto e amo o que eu faço, né? Então, isso é muito legal de ver. Perfeito. Ué, ouvintes, vocês estão pegando a visão, né? Realmente, anota aí, ó, se você quer seguir algum tipo de liderança dentro de várias que existem, uma dica boa é essa, liderança servidora. E, pessoal, vocês estão gostando desse podcast? Então, se inscrevam, né? E curtam esse vídeo, compartilhem com o máximo de pessoas para que essa mensagem seja distribuída para o máximo de cantos possíveis desse Brasil. A gente está aqui valorizando a Emoe do Brasil, os nossos líderes. Então, acredito que esse material vai ajudar muito, muito, muito mais gente do que a gente pode mensurar. Beleza? E dando continuidade aqui, então, Elion, você que falou um pouco dessas habilidades que a gente ganha dentro desse negócio, não só de construir um patrimônio, mas construir-se como pessoa. Então, além dessas habilidades do negócio, Emoe, em que mais áreas da vida o nosso sistema educativo ajuda? Ah, ele ajuda em todas as áreas da vida, em qualquer área da vida, né? Seja na área pessoal, profissional, financeira, espiritual, né? A gente tem uma forma de moldar a pessoa, né? Para que ela seja uma pessoa cada vez melhor, cada vez mais servidora, cada vez mais penquista, né? O nosso programa educativo, ele realmente consegue interagir até na área de saúde também, né? Então, saúde física, saúde mental, né? E eu costumo falar, e como eu sou uma grande referência, né? Do sucesso fora da Emoe, por causa da Emoe, né? Eu imagino, pelo menos eu me vejo dessa forma, né? Eu fui uma pessoa que teve sucesso profissional, né? E não só ganhei bastante dinheiro no mundo tradicional, nas empresas que eu trabalhei, como eu fui uma pessoa de destaque nessas empresas, né? Eu fui uma pessoa que teve, né? Um bom desempenho em todas as empresas que eu passei, tá? Aquilo, a gente sente isso quando a gente sai, né? Faz falta, as pessoas falam, puta, que falta que você faz, né? Numa empresa, isso é legal. O mercado tradicional te repõe muito rápido, mas se você é um cara muito bom, você acaba fazendo falta de qualquer jeito, isso é muito legal, né? Então, foi muito bom nesse sentido. Na área financeira, foi muito boa, porque eu tive esses conceitos de construção de patrimônio, então faz mais de 20 anos, né? Que eu construo patrimônio, né? Entre erros e acertos, né? Entre coisas muito boas e muito ruins que eu fiz, né? Muita coisa funcionou, né? E isso é muito legal. Hoje, eu tenho orgulho, né? Desse patrimônio que eu tenho construído, né? Os relacionamentos que eu construí, não só com a Fernanda, né? Que a gente está junto aí há mais de 20 anos também, mas a quantidade de amigos, né? Que eu tenho por ter me moldado, por ter aprendido a valorizar as amizades, as pessoas, né? Então, isso é muito legal. Então, eu acho assim, uma pessoa é o que eu costumo falar, cara, e você já, você me conhece, você já ouviu isso várias vezes, né? Uma pessoa que estuda o programa educativo da Emoy, que estuda meia dúzia de áudio, meia dúzia de livro, que não precisa mais do que isso, né? Você pegar meia dúzia de áudio, meia dúzia de livro, que você estudar e realmente colocar em prática, cara, você vai ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor irmão, você vai arrumar um relacionamento decente, você vai amar uma pessoa, vai ser amado por uma pessoa, você vai ter um baita do emprego, você vai montar, construir um baita de um negócio, se você quiser, né? Você vai arrumar suas finanças, quer dizer, você vai, você pode ser uma referência, se você aplicar o que diz nesses materiais. Não precisa de muito, né? Hoje eu tava almoçando com um amigo nosso em comum, inclusive, né? Que é o Flávio. Tava almoçando com ele e aí eu falei pra ele, né? Uma, uma, é, eu falei uma coisa que eu aprendi com o meu líder, né? Com o Mário Bezerra. E ele fala o seguinte, né? Ele fala assim, quantas músicas existem no mundo, né? Aí você fala, uixi, milhões, né? Milhões de músicas. Ele fala, é verdade. E quantas notas musicais existem? São apenas sete notas musicais. Ele falou, e quantas pessoas de sucesso existem no mundo? Milhões. E quais são os princípios de sucesso? Também é por aí, são poucos. Por isso que se você pega um áudio, se você pega um livro, por exemplo, o maior vendedor do mundo, né? Se você pega um livro como o maior vendedor do mundo e aplica o que tá nesse livro, em menos de um ano você transforma a tua vida e de quem tá ao seu redor. E é rápido. Porque a maioria das pessoas não usa nada do que tá ali. Nem as que leram, nem muito menos as que não leram, né? Algumas agem daquele jeito mesmo sem ler. Não é o conhecimento que faz a diferença, né? É a atitude que faz a diferença. A maioria das pessoas não tem aquele nível de atitude, né? Lendo ou não lendo. Algumas pessoas têm. Essas pessoas são diferentes. Essas pessoas são referências, né? Então, se você imaginar um show, né? Então existem muitas pessoas na plateia e poucas no palco. As que estão no palco, elas têm esses... Esses... Esses conceitos, né? De sucesso. Esses conceitos de uma vida melhor, né? Então, você não precisa de muita coisa. Uma pessoa que ela tá reclamando da vida por algum motivo é porque falta pra ela um pouco do programa educativo que a gente tem. Um pouco. Não precisa muito. Porque os princípios de sucesso, a maior parte dos nossos áudios... Meia dúzia de áudio cobre todos, tá? Os princípios de sucesso que a gente tem. Meia dúzia de livro cobre todos os princípios de sucesso que a gente tem. Então, não precisa muito. É só aplicar o que tá lá. Então, uma pessoa que tá reclamando, falta pra ela um pouquinho de programa educativo. E se ela está no programa educativo, falta ela criar vergonha na cara e aplicar o que ela tá lendo, o que ela tá ouvindo, né? Ela tem toda a informação na mão, né? Ela tem lá uma... Ela tá sentada numa mina de diamantes com uma picareta na mão reclamando que a vida é dura, né? Só que ela não quer lá pegar e usar a picareta pra pegar os diamantes. Ela sabe que tem diamante ali. Ela sabe que ali vai ter a solução pra vida dela. Mas ela não... É mais fácil ela reclamar, né? Que a vida é difícil. Que olha o sol que tá e eu vou ter que ainda pegar essa picareta no sol do que ela realmente arregaçar as mangas e resolver os problemas dela, né? Eu falo bastante isso porque essa foi a minha vida. Eu vim, eu não tive uma... Apesar de eu não ter tido muitas limitações, né? Eu não vim numa família rica, mas eu vim numa família que me deu, né? Principalmente amor, carinho, bons exemplos, né? Tive um pai e a mãe, né? Uma mãe muito presente, né? O meu pai trabalhava bastante. Eram três filhos e tal, mas também estava sempre aqui. Sempre foi uma boa referência. A gente não foi rico. Eu não vim de uma família rica, não caiu uma herança no meu colo, né? Então eu me construí mesmo, né? Eu conquistei muita coisa. O que eu tenho hoje eu conquistei. Não foi que eu fui herdando, né? Então... E da onde que... Qual a diferença, né? Do que eu construí por uma pessoa parecida comigo que não construiu? Foi aplicar, né? Os conceitos de liderança que eu aprendi aqui. Então uma pessoa que frequenta, né? Tem esse programa educativo frequentando a vida dela, né? Ouvindo áudios e lendo livros. Ela não tem do que reclamar. Até esse é um dos pontos importantes, né? Dentro do nosso negócio, né? Ali tá falando, cara, não reclame. As pessoas, elas perdem uma hora reclamando, mas não perde meia hora, metade do tempo construindo patrimônio. Ou construindo relacionamento, coisas desse tipo, né? Então, se você faz um bom uso, você realmente muda a tua vida em todos os aspectos. Todos os aspectos. Você é uma pessoa muito melhor integralmente. E não só na Emoe ou não só financeiramente. Você estava falando aí de princípios de sucesso. E realmente, isso vai muito com a filosofia da própria Emoe, né? E aproveitando dessa relação, eu queria te perguntar. Quais são os pilares fundamentais para se construir esse patrimônio, né? De renda passiva, vitalícia, hereditária, aqui nesse negócio, né? Baseando em quê? Nos quatro fundamentos dos fundadores dessa empresa, né? É, eu achei... Eu trabalhei no mundo corporativo e eu visitava muitas empresas, né? E geralmente multinacionais, empresas grandes. Então, quer dizer, para você abrir uma empresa num outro país, né? E fazer com que ela funcione lá, precisam ter doutrinas ali, né? Não são só regras, né? São doutrinas mesmo, né? Então, existe, né? No mundo corporativo, que a gente chama de missão, visão e valores, né? Que são os pilares das organizações, né? Então, quando eu ia visitar uma empresa, então, vamos supor, aí no Rio, né? Eu fui visitar a B. Brown, que era no Rio, faz muito tempo, tá? Nem sei, ainda se existe, né? Drogaria Pacheco, né? Eu fui em várias empresas aí no Rio de Janeiro, que na época... E quando eu chegava lá na recepção, sempre tinha lá, né? Eu gostava, até tirava muita foto, eu tenho muita foto desses quadros, né? Que tem nas recepções das empresas, que é a missão, a visão e muitas delas os valores, né? Nem todas, mas a missão e a visão tinha em praticamente todas as empresas que eu fui visitar. Porque eu trabalhava com muita empresa estrangeira. E eles lá fora, eles têm muito essa cultura. Aqui no Brasil é meio zoado isso daí, mas lá fora eles têm muito essa cultura, né? E que são os fundamentos da empresa mesmo, né? Das empresas. E quando eu vi, como eu já conhecia bastante, quando eu vi os fundamentos da Emo, e os valores da Emo, eu falei, nossa, é muito diferente do que todas as outras empresas pregam. É muito diferente, né? E eu realmente fui entender, eu fui estudar um pouco. Pra saber, né? Por que que eles colocaram, né? Missões, valores, visões diferentes, né? De todo mundo, né? E realmente fez muito sentido pra mim quando eu comecei a enxergar, né? Eles têm quatro fundamentos principais, né? E é legal porque na entrada lá da sede da Emo, né? Tem umas placas grandes lá de vidro assim, né? Com uma cachoeira bonita, né? Quatro placas, cada uma com um fundamento, né? Depois tem lá uma bandeira aí embaixo, tem quatro degraus, cada um também com um degrau com o seu fundamento. Então, é legal enxergar como a empresa dá valor pra isso e ela tenta transmitir isso pra gente. Porque isso faz com que a gente tenha não só um negócio, né? Não só um patrimônio, não é só um ganho de dinheiro, não é só a renda passiva, né? Pra que a gente seja realmente pessoas melhores em todos esses aspectos. A Emo transforma o mundo num mundo melhor. Transforma as pessoas, transforma o meio ambiente e faz com que a gente tenha um ciclo positivo de crescimento e não um ciclo que vai desgastando as pessoas e o planeta, né? Então, os quatro fundamentos são a família, a liberdade, a esperança e a recompensa, né? Então, o que eu acho mais importante de tudo é a liberdade, né? É a liberdade pra você colocar as suas ideias pra funcionar. É a liberdade pra você trabalhar a hora que você quiser, do jeito que você quiser. Óbvio, seguindo os padrões de ética da empresa, né? Mas pra que você possa criar, pensar, inovar, né? Fazer as coisas que você acredita que vai funcionar, né? A família, né? Um outro pilar que é a família é justamente a ideia de você trabalhar com a tua família e criar uma outra família, né? Você extrapolar os laços profissionais entre as pessoas. Aí você partir pra laços pessoais. Então, eu gosto muito, e você sabe bem, de conhecer as famílias das pessoas que trabalham comigo. Foi por isso que eu fui até a sua casa, conhecer seu pai e sua mãe e seus gatos, né? Então, porque eu acho legal isso, eu acho importante esses laços, né? Porque somos pessoas, não somos números, né? Somos pessoas, eu gosto, eu conheço grande parte dos sócios, não conheço todos, claro, mas grande parte dos sócios que estão aqui trabalhando com a gente, eu conheço pessoalmente e conheço a família deles, né? Então, ontem eu tomei um café da tarde com o Márcio, ontem à noite eu jantei com o Pedro, hoje eu almocei com o Flávio. Então, eu tenho uma rotina de estar encontrando essas pessoas, porque aos poucos nós vamos criando, né? Estabelecendo laços familiares, né? E isso é bom, porque é mais gostoso, né? E é mais fácil até você servir uma pessoa que existe uma relação de amor entre vocês, né? Isso daí é mais fácil, né? Você servir alguém que você ama do que alguém que você não ama, né? Então, a gente vai aos poucos criando essa relação, que é algo completamente diferente, é algo que eu demorei para entender, porque da onde eu vim não existia isso. Existia muita camaradagem, existia muita coisa boa, eu gostei realmente dos lugares que eu trabalhei, eu gostei de muita gente, são meus amigos até hoje, mas no trabalho não existia isso, né? Isso eram coisas cultivadas fora dali, né? Outro ponto importante é a esperança, né? Então, a Amway é legal, né? Porque é uma empresa que, no país que ela pisa, o país inteiro tem esperança, né? A Amway é um modelo de negócio capaz de tirar um país da pobreza, né? E tirar as pessoas da pobreza é, consequentemente, o país da pobreza. Então, existe a esperança. Então, óbvio, o objetivo da Amway é funcionar no mundo inteiro, ela não funciona hoje no mundo inteiro, mas não é por culpa dela, né? Os países que ela ainda não faz parte, hoje ela está em mais de 100 países, os países onde ela não faz parte são países que não aceitam, né? A entrada dela, mas ela tem, sim, o interesse de funcionar no mundo inteiro, porque ela sabe da capacidade dela de tirar o país da pobreza, né? Se as pessoas, elas agissem, elas atuassem como os donos da Amway, nenhum país, nenhum governante, nem nada deixaria as coisas empobrecerem, né? Porque é uma empresa que trabalha no ganha-ganha, né? Todos ganham, não tem quem perca, né? E isso é muito legal, né? Então, sempre existe a esperança. Então, a gente viu vários, né? Desde que eu estou na Amway, a gente viu várias coisas acontecerem, como a abertura da Amway na Rússia, né? O quanto mudou o país, né? O quanto o país melhorou em virtude disso e coisas desse tipo, porque a gente ouve muitas histórias, né? E o quanto, quantas pessoas, né? A gente realmente conhece que enxergaram e aproveitaram a oportunidade para mudar de vida, né? Não é todo mundo, obviamente, porque depende da visão, né? Depende de tudo que a gente tem conversado até agora a respeito do programa educativo. Mas quantas pessoas realmente não mudaram de patamar, né? Porque essa foi a única porta que abriu para eles, né? Então, realmente existe a esperança de sempre, não importa a tua situação hoje, você pode ter uma vida melhor, né? E a gente vê muito isso nos Estados Unidos, onde tem muitos imigrantes, pessoas que vão para lá, né? Sem nenhuma condição de trabalho, sem saber falar inglês direito e tornam-se pessoas grandes dentro da Amway. Ou seja, num país que nem é o deles, que não é a língua deles, eles conseguem se diferenciar, se destacar lá, né? Então, a Amway proporciona isso, né? A esperança para todas as pessoas. E a recompensa, que é o quarto pilar, né? Então, é a liberdade, a família, a esperança e a recompensa. E a recompensa, ela não é só a recompensa financeira, né? Eles falam, você vai ser devidamente pago, né? Você vai ser devidamente remunerado, né? De forma justa, pelo quanto você aporta valor. Isso é verdade, né? Então, assim, o quanto a gente recebe todo mês é o reflexo daquilo que a gente está fazendo de bom. Não só para a empresa, mas para outras pessoas. O nosso bônus mensal, ele é o reflexo daquilo que a gente está colocando em prática, né? Daquilo que a gente está usando, né? Colocando realmente no dia a dia do que a gente está aprendendo. Mas não é só essa a questão da recompensa, né? A recompensa maior, de acordo com o que eles falam, é você ter a capacidade de mudar a vida de uma pessoa, né? De você ter a capacidade de tocar a vida de uma pessoa, tocar o coração de uma pessoa e fazer com que ela seja alguém muito melhor, né? Toda vez que você tem a oportunidade de elevar uma pessoa, né? De transformá-la em alguém melhor e ela passa a ter uma vida melhor, aquilo é uma recompensa para você que dificilmente existe por aí também, né? Dificilmente a gente consegue ligações tão fortes a ponto de você, da pessoa falar cara, minha vida foi transformada por causa daquele rapaz ali. Ou por causa daquela mulher ali, né? É muito difícil a gente ver isso no mundo tradicional. E aqui não. Aqui a gente tem muita facilidade para ver pessoas falando cara, o quanto aquela outra pessoa me transformou, o quanto aquela pessoa contribuiu para ser o que eu sou hoje, né? Então essa é uma recompensa muito grande. Você, quando você vence as suas barreiras, né? Quando você coloca em prática o que você está aprendendo e você toca pessoas, né? Traz pessoas para que elas te sigam, para que elas sejam orientadas, né? Servidas por você, você começa a ter essa recompensa da quantidade de pessoas que vão te agradecer, que vão te referenciar, que vão mostrar, né? Para o mundo o quanto você foi importante para a vida delas. E isso é uma recompensa que não tem preço. É melhor que qualquer remuneração financeira quando você vê o quanto você foi realmente importante para a outra pessoa, né? Então, os pilares fundamentais. E a gente segue, porque a empresa ensina a gente sobre esses pilares, mas não falando como é que eles são, né? A empresa ensina isso da mesma forma que a gente estava comentando lá no começo, através do exemplo. A empresa faz isso, né? A empresa nos dá liberdade, né? A empresa trata a gente como família, ela não trata a gente como desconhecida. A empresa realmente abraça a gente, ela não manda ninguém embora, né? A empresa não cancela os nossos contratos, ela deixa a gente trabalhar do jeito que a gente quer. Não importa se a gente é muito bom ou se a gente é muito ruim. A empresa não vai descredenciar a gente, né? Porque a gente não conseguiu atingir aquilo que a gente queria, né? A empresa, ela dá sempre essa esperança pra gente. Toda vez, não importa o teu passado, não importa o que você conquistou até hoje, amanhã você pode conquistar muito mais. E ela sempre está dando essa oportunidade pra gente, né? E ela está nos recompensando de uma forma muito boa, né? Ela sempre nos remunera de uma forma muito boa, a Emoe paga muito bem, né? Mas ela também nos recompensa, né? Com muitas coisas pra mostrar o quanto a gente é especial, o quanto a gente é diferente, o quanto o que nós estamos fazendo está causando impacto nas demais pessoas, na própria empresa, né? Então, é dessa forma que a gente tenta também, né? Assimilando esses valores, traduzir isso no nosso dia a dia, né? Não é só movimentar produto e construir equipe, né? Existe toda uma filosofia por trás disso que faz com que o nosso negócio ele seja feliz, né? Nós somos felizes construindo o nosso negócio. Nós amamos o que a gente faz, né? E eu costumo falar, se a gente não ganhasse nada por isso, a gente ia continuar fazendo, porque isso faz bem pra nossa vida, né? E não só pro nosso bolso. Uau! Realmente, cara, eu queria até aproveitar o momento e falar, cara, eu tenho que ser patrocinado por você, de você ser não só o meu patrocinador, mas o meu líder, o meu mentor, porque você é aquele cara que tem vários tipos de papéis na minha vida, né? Em certos momentos, você é aquele irmão mais velho que, sei lá, puxa o bonde, aí depois em certos momentos tem aquele pai que dá aquele puxão de orelha pra gente não sair da linha, às vezes você é a mãe que ama o filho, apesar de todas as festeiras que ele faz. Cara, tem tantos papéis assim, mas o principal e aquele que define realmente, cara, é que você é um baita de um amigo, um amigo que eu quero ter pra vida toda, um amigo que eu quero comemorar muito, de tudo isso de bom que tem dentro desse negócio, é a maior prova que você tá aqui, né, cara? Você tá acreditando nesse projeto, a gente tá no começo, apenas o quarto episódio, mesmo assim, você já veio aqui seguir, então, eu fico aqui o meu obrigado, né, não vou falar mais, porque eu vou ficar uma coisa meio demais, e aí vai prometer a qualidade do áudio, mas, ah, meus ouvintes, tá chegando no final, ó, mas, antes da gente terminar, eu queria que você deixasse a sua mensagem, eu sei que você já deu uma baita de uma mensagem para todos os nossos conteúdos, mas deixar uma mensagem final para os nossos ouvintes, para aqueles que ainda estão sentindo meio perdidos no negócio, meio desorientados, acabaram, né, não escutou o áudio, mas ainda não entendeu o negócio, para eles, a mensagem, a mensagem que eu, eu gosto de passar, e eu falo isso faz muito tempo, né, é, e eu acho que é a, a melhor mensagem que eu posso passar, né, permaneça tempo suficiente para você entender aonde você está, né, estude, é, procure mais, cada vez mais, informação, né, uma pessoa que não estuda pelo menos, aí, umas, umas, sérias, né, a respeito de um assunto, ela não pode ser considerada uma pessoa conhecedora daquele assunto, né, então estude bastante, todos os dias, conheça as pessoas, conheça a empresa, permaneça tempo suficiente para assimilar a ideia, a quantidade de pessoas que hoje vivem felizes e que já teve a oportunidade de estar aqui e porque ouviu um áudio, né, ou foi em uma palestra e falou, eu já sei como funciona, ela perdeu a oportunidade de realmente mudar a vida dela, e eu conheço bastante, inclusive amigos meus, onde eu falo, cara, não é isso que você está enxergando, ah, mas eu já fui uma vez, né, então permaneça tempo suficiente, pelo menos, pelo menos, dois anos ali estudando e trabalhando, pelo menos, dois anos estudando e trabalhando, para que você entenda o impacto que você pode causar na vida das outras pessoas e o quanto isso vai transformar a sua vida, né, eu acho que esse é o principal, é, o recado que eu posso dar para as pessoas, existe muito mais do que a gente consegue ver, do que a gente consegue enxergar, então vamos aproveitar tudo o que a gente tem direito. Nossa, incrível, meu amigo, muito, muito, muito obrigado, não só por ter vindo aqui, mas por nunca deixar de acreditar em mim e acredito que nunca deixar de acreditar em ninguém da sua equipe, o que te torna aí um líder fantástico, foi um orgulho gravar aqui com você e eu acredito que esse áudio vai chegar, assim, a gente vai olhar ele lá na frente, vai falar, olha, nada foi em vão, a gente ajudou muitas pessoas com isso, então, muito obrigado, Hélio, eu desejo a você aí um ótimo final de dia e volvemos para cima. Legal, Marlon, valeu, obrigado, parabéns aí pela iniciativa, valeu por ter me convidado e vamos em frente, cara, tamo junto, projeto para a vida toda e a gente está só começando. Perfeito, perfeito, meus amigos, esse foi o Emoicast, pessoal, e deixa aí o seu comentário, diz o que você achou desse áudio, se você quiser participar, é só falar comigo. Muito obrigado e um ótimo abraço para todos. Tchau, tchau. 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 Tchau.